A polícia vai ouvir daqui a pouco as testemunhas do atropelamento de adolescentes na saída de um bloco de carnaval em Florianópolis, foi no sul da ilha. Foi, Fernando. E o motorista que atropelou esse grupo, ele fugiu do local, né? A polícia disse que já tem pistas e trabalha pra localizá-lo. Nós falamos com o delegado responsável agora há pouco e ele contou que vai ouvir as testemunhas logo mais. O atropelamento aconteceu na saída de um bloco na noite do domingo, na avenida Campeste, que fica ali no sul da ilha, em Florianópolis. Cinco adolescentes foram atingidos em cheio pelo carro e três deles acabaram feridos. Uma das adolescentes está, inclusive, em estado grave no hospital. No momento da ocorrência, as pessoas que estavam ali no local disseram pra polícia que o carro estava desgovernado e que o motorista parecia estar bêbado. Todas essas informações a polícia apura a partir de agora.